Tem muita gente aí correndo risco de perder emprego porque não fala inglês. Entra alguém novo falando inglês, você já tá um tempão na empresa ali e não fala inglês e vai acabar sobrando pra você sair porque tem outra pessoa ali entrando porque fala inglês. Daí você vai falar assim pra mim, Adriana, mas tem que ser fluente. Gente, 1% da população brasileira é fluente. 1%. Agora responde pra mim, é preciso ser fluente pra trabalhar em multinacionais? Não, senão ia tá todo mundo desempregado aí. Como é que essas pessoas fazem? Elas se comunicam em inglês. 5% da população fala inglês. Gente, é por isso que se você começou a me acompanhar, vai começar a pipocar professor de inglês aí na internet pra você. É muita gente pra ensinar porque é muita gente pra aprender porque só 5% da população brasileira fala inglês. A gente precisa aumentar esse 5% pra isso que eu tô aqui. Ah, mas eu quero ser fluente. Gente, será que nós somos fluentes em português? Se eu pegar um livro bem escrito aí, vai ter um monte de palavras que eu não vou entender. Você também vai, confessa? Tem muita coisa que a gente não sabe e é português e nós somos brasileiros. Então aprenda isso. Você aprende inglês pra se comunicar com quem não fala português. E é isso que essas pessoas que trabalham aí com inglês fazem. Elas se comunicam em inglês. E é isso que a gente precisa.